E a 87 Na figura abaixo, o ângulo A é igual a 40 graus O segmento AM é igual ao segmento NA E os triângulos BN, BMN e BNC são isósceles Então a medida do ângulo B do triângulo ABC é Beleza, então está aqui a questão Olha só, o que ele passa para a gente aqui? Primeiro detalhe, na figura abaixo, o A é igual a 40 Vamos marcar aqui o nosso A, igual a 40 E ele fala que o segmento AM é igual ao segmento NA Então, segmento AM é igual ao segmento NA Show de bola! Isso quer dizer o quê? Esse é um triângulo, meu triângulo AMN é um triângulo isósceles Então eu posso falar que esse ângulo é igual a esse ângulo E aí o que a gente vai pensar? Se eu teria que ir lá valer 40, faltam 140 graus Para eu poder dividir para esse triângulo Já que a soma dos ângulos internos vale 180 Então 140 dividido por 2, eu vou ter aqui 70 E para cá, 70 70 mais 70 é 140, 140 mais 40 é 180 Tranquilo? Beleza? Ok, outro detalhe importante que ele fala aqui para mim E os triângulos BMN BMN Então BMN É isósceles Tanto esse quanto o BMC Tá bom? Mas vamos pensar primeiro no BMN aqui BMN isósceles Se eu observar, esse ângulo aqui, 70 graus Ele é ângulo externo do triângulo BMN Tá? Então o ângulo externo, o que a gente sabe? Que o ângulo externo é igual a soma dos ângulos internos não adjacentes Que no caso, seria qual? Vou marcar em vermelho aqui para diferenciar Seria a soma desse ângulo Mais esse ângulo Tá bom? Essa aí, essa é a soma que eu tenho Que vai dar aquele valor de 70 Ou seja, isso aqui vale 35 E isso aqui vale 35 Mais uma vez A soma dos ângulos internos não adjacentes É igual ao ângulo externo Tá bom? Tranquilo? Ok Já achei aqui 35 35 ali Tá faltando achar essa outra parte aqui do ângulo B Vamos encontrar Como? Também através de ângulo externo Observa Eu tenho aqui no meu ângulo N Esse ângulo externo 35 mais 70 Sim? 35 mais 70 Que vai dar 105 graus 35 mais 70 105 graus E esse ângulo é o ângulo externo do triângulo BNC Que também é isósceles Então eu tenho o que? Que esse ângulo Mais esse ângulo Vai ser igual Aquele 105 Mais uma vez Pelo que o ângulo externo é igual A soma dos ângulos internos não adjacentes Então eu vou pensar o que? Basta pegar esse 105 E dividir por 2 105 dividido por 2 De cara aqui Eu já vou colocar 52 graus E 30 Minutos Então eu tenho 52 graus E 30 minutos Para esse ângulo E tenho 52 graus E 30 minutos Para esse ângulo E o que ele está pedindo? Ele quer saber o valor do ângulo B Do triângulo ABC Esse ângulo Ele vai ser 35 mais 52 graus E 30 minutos E aí eu somo Grau com grau Só o que dá para fazer ali 35 mais 52 Vai dar 87 Então eu vou ter 87 graus E 30 minutos Vamos ver onde a gente está Com isso aqui Resposta letra B Tá? 87 graus E 30 minutos Vejo vocês na próxima questão Tchau Tchau Tchau